Eu atudo o aquecimento, eu canto o aquecimento, vamos, 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 queremos, vamos, vamos, queremos, vamos, queremos, vamos, vamos para a livre-na. Aqui em um Siri 돼요 tipo, ou vou, o você poderuar, a rede é a gente vai usar para o povo, o seu, o seu, o seu si by장을. A CIDADE NO BRASIL 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 Bonitas. Eeeh! Leleo! Leleo, 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 Moritas! Lecyj! Lelevo, Leleo, Lelevo, Moritas! Moritas! Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians, eu nunca vou te abandonar, 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 eu nunca Cimar, 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 cimar! Corície! Corície! Cimar, cimar, cimar! Vamos! Vamos, colície! Nesta noite, teremos que ganhar! Vamos, vamos Corinthians! 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 Nesta noite, teremos que ganhar! 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 Teremos que ganhar! Teremos que ganhar! Teremos que ganhar! Temos! 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 Temos!